Eu ganhei essa pipoqueira da minha esposa no aniversário, foi em julho já, né? Eu gosto muito de pipoca, ela comprou pra mim um presente show. Aqui no caso, você tem que pegar, essa aqui é a pipoqueira da Britânia, pop-it. Essa aqui é a colher em medida, ó. Quase que. É a medida, aí você pega, bota aqui, ó. Aqui dentro. Aí aqui você encaixa aqui, encaixa a colher aqui de novo, tampa o equipamento, tampa aqui. Aí, já fiz o vídeo lá no Instagram, quem acompanha o meu Instagram já viu. Sobrou um pouquinho, né? Vou botar aqui o resto, aqui. Pipoca premium. Tutorial de pipoca. Tutorialzinho de pipoca aqui, você bota a manteiga, ó. Aí. Aí tu bota uma bacia perto, porque a pipoca vai começar a cair aqui, ó. Agora a gente vai ligar. Só guardar. Bota a manteiga pra derreter, depois você vai tirar e jogar aqui. Vamos ao consumo. 8,2 amperes de corrente. É um consumo bem alto. É, deu um pico de 8,3 de corrente. Maior. Ó, essa pipocaia. Maravilha. Vamos lá. A manteiga já derreteu, vamos tirar daqui, vamos dar uma rodada assim, olha que maravilha. Aí amanhã, segunda-feira, tu começa a correr de novo, malhar, entendeu? Aí salga e pronto. Maravilha? Não pode botar a manteiga lá na caldeira, tá? Porque senão você vai estragar a resistência, vai esfumaçar tudo, vai estragar o motor. Um abraço.